A atenção foi dada a partida para o primeiro pare do programa, excelente a largada. Antre Lede, lá por fora vai tomando a ponta, vai levando uma cabeça, um pescoço de vantagem, avançando por dentro Namely, em luta pela segunda colocação, trazendo com ela a força do destino e Jacobiana, assim vão contornando a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro tem vantagem Antre Lede, mantendo a meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para a Hangar, avançando cá por fora, passando para a segunda, em terceira aparece Hot Messages, vão cruzando a seta dos 400 metros finais e na ponta Antre Lede, mantendo um corpo inteiro de vantagem, arrancada cá para fora a Namely, vai tentando a quarta, terceira, segunda, avança por fora e tenta a primeira, trazendo com ela a fliperama e cá por fora ganhando o terreno com boa ação, a comedora força do destino, força do destino passa de passagem, cruzam a faixa final, primeiro força do destino, segundo posto fliperama, depois Namely, Antre Lede e as demais. Vamos aguardar o placar.